Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para este programa Morro de Sábado, um programa cinzento, tal qual o céu que está pumbleu, pumbleu, pum, pum, o céu está pumbleu aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Guerreiro, deu ruim lá com o Guerreiro, aquela coisa surpreendente, que é a contra-prova do mesmo xixi, do mesmo cara, do mesmo dia a dia, da mesma coisa. Aí o Guerreiro falou que ele tem como provar a inocência dele, eu não sei como é que vai ser isso. Realmente assim, me preocupa, porque a punição pode ser, o Guerreiro não é exatamente mais nem um menino, e a punição pode ser longa, me preocupa até, não estou nem falando de questão de Flamengo, me preocupa pela carreira do jogador em si, porque se pega uma punição de dois, três anos, de repente acaba com a carreira do cara. Eu não sei como funciona esse negócio do sou inocente, não sei, ele é inocente, a substância está lá, a FIFA não ia inventar, eu não acredito obviamente que o Guerreiro tenha cheirado e tal, mas se for um chá, ele falando que pode ter sido na alimentação, na água, aí não tem como saber, se for na água, o hotel que nego estava, estava meio zoadão, imagina, tem substância da cocaína na água, eu acredito na hipótese do chá aí, né? Complicado isso aí, vamos acompanhando, mas assim, no futuro próximo, o Guerreiro peça a temporada pelo jeito babou, e vamos ver, né? Porque a gente já tinha aquilo de precisar do Guerreiro, mas precisar de mais alguém, deveria ser o Viseu, mas eu não sei se nosso centroavante para a temporada de 2018 vai ser o Viseu, se o Guerreiro babar, vai ser o Viseu, não sei se está com essa bola toda não. Então, é, vamos lá, eu estou surpreso com o speculation, esse ano está demorando um pouco mais. No lado da esmorfada, Rafael Strauss deixou o Flamengo, era nosso VP de administração e deixou, ele não bafafala no Twitter, porque ele falou que isso aí já é um jogo político para 2018, eu acho que é provável que seja e tal, brigas internas, um sai daqui, um sai dali, depois se une com o outro, essas coisas lá de esmorf azul, de marciano verde, sei lá quais serão as cores das chapas no ano que vem, mas a chance disso aí já ser uma, ou movimentação política, ou porque o cara pensa em se juntar a outro grupo para eleição no ano que vem, ou política simplesmente porque o cara pode discordar de tudo que vem sendo feito, brilhantemente feito, tudo que vem sendo brilhantemente executado pelo Rodrigo Caetano e pelo Fred Luz, por exemplo, e decidiu pular fora dessa canoa, antes que essa canoa funde. Falar em reforço, eu falei que o Speculation João está demorando, mas temos uma especulação, temos uma fonte segura, porque não é o amigo do amigo que falou, não é o empresário do conhecido amigo, foi o cara mesmo que falou, Carlos Eduardo, o nosso Cadu deu uma cavadinha, saiu em 2013, acho que foi em 2013 que ele saiu, falando horrores aí da administração do Flamengo, mas agora deu uma cavadinha, falou que gostaria muito de voltar, que é o maior clube do mundo, então é isso, quem sabe o nosso primeiro reforço para a temporada 2018, a temporada do ano mágico, seja Cadu, Carlos Eduardo, que a gente sacaneia, a gente zoa, mas fez um importantíssimo, fundamental gol naquela campanha da Copa do Brasil de 2013, que foi aquele gol esquisito contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que nos propiciou um placar que a gente pôde conseguir a classificação no jogo no Maracanã, com aquele golzinho salvador também, foi boa essa porra, né? Puta que eu pariu. Primeiro, vamos mandar um abraço para um ante, Roberto Mauro Macedo, Roberto Mauro Macedo, aquele abraço para você, ele é um ante que me segue lá no Twitter, que começou lá me seguindo meio que me provocando, sempre pelo mal do Flamengo, mas como eu sou um fidalgo e sempre tratei muito bem todos os nossos antes queridos do coração, porque como muito bem diz Roberto Mauro Macedo, o que seria do Flamengo sem os nossos queridos antes, nos dando toda a audiência que a gente tem, por exemplo, Flamengo e Rúnior e Baranquilla, vai passar os dois na quinta-feira, a Globo só passa o jogo na quarta, mas vai mudar a grade para passar o jogo na quinta, muito disso se deve ao quê? A audiência imensa que toda a coalizada nos dá para qualquer peladinha que o Flamengo vai jogar. Lembra que a despedida do Léo Moura, que era um amistoso, teve uma audiência foda, muito disso é por causa dos nossos antes. Então Roberto Mauro, especialmente para você, você está certo, Roberto Mauro deu esporro, falou que eu tenho dado pouca atenção arcoerizada, então tentarei consertar isso não só aqui na filial pobre do YouTube, como também na filial glamurosa do Globosport.com, onde tudo indica que eu terei meu contrato milionário, bilionário, renovado para a temporada do ano mágico 2018. Então, Roberto Mauro, vai aí, vou falar um pouquinho mal do Vasco, um pouquinho mal do Botafogo e um pouquinho mal do Fluminense. No Vasco, Eurico Miranda ainda está com aquele bafafalado daquela eleição, daquela urna marota lá, com aquele sócio maroco, olha o que o Eurico falou dos outros, o Eurico falou. O fundamental nessa situação toda é que está sendo armado. Isso aí é tudo armado. Um Eurico falando dos outros, isso parece até que ele está fazendo uma autoanálise, uma autobiografia, mas não. É Eurico soltando cobras e lagarras, falando mal pra caralho da oposição, dizendo que os caras aqui estão armando tudo essa porra aí. Aquela porra daquela urna lá que teve 3 mil sócios que se associaram na data limite para poder se associar. Tem uma história lá que teve um monte de sócio que se inscreveu na parada no domingo. É uma doideira, é uma doideira, é uma doideira. E com isso é o Flamengo, o Vasco volta a São Januário para o jogo contra o São Paulo, se não me engano, e há preocupação porque o clima está fervendo lá e não sei se o Eurico recomendou ou mandou ninguém com blusa de candidato nenhum, que é pra não dar merda, porque já teve merda esse ano que deu meio que por causa de política aparentemente. Acho que aquele jogo contra o Corinthians lá, suposições de que foi um grupo político que começou a puxar os ditos de fora e o Eurico, sei lá, enfim, segue esse trolo lá, mas acho que o Euricão vai se safar dessa e continuará sendo presidente do Vasco por mais desse período aí. no Botafogo, o Botafogo está negociando para usar Naming Rights no Engenhão. Achei estranho isso porque, na verdade, o Engenhão não é do Botafogo, o Engenhão alugou aquela merda. Ele tem direito de botar Naming Rights? Eu não sei como funciona isso, mas no Brasil pode tudo. Eles foram na fonte e foram falar logo com o, se não me engano, o Rodrigo Maia, um político qualquer desses aí que é botafoguense, e aí se o político bater um martelinho lá, ele aconselhe tudo. E a proposta de botar alguém lá para bancar uma parte e botar um nome lá, usar o nome no estádio, seria feita para a Caixa Econômica, que já patrocina o Botafogo, e o Botafogo levou essa proposta. Era legal olhar para a Caixa Econômica, porque é um banco. O Botafogo podia botar lá e a Caixa Econômica poderia usar isso como propaganda. Falar assim, venha uma agência da Caixa, nosso atendimento é eficiente e nossas agências nunca estão cheias. Igual o Engenhão, o, sei lá, Milton Caixa Engenhão, Milton Santos Econômico Caixa, sei lá como vai ser o nome do estádio, se rolar a aprovação desse projeto. É uma boa notícia, o Botafogo é uma graninha que entra. Então é isso. Engenhão, um lugar tão vazio quanto a Caixa Econômica mais próxima de você. Que a Caixa, na verdade, melhorou mesmo nos últimos tempos, né? Ela não é tão dramática como era o atendimento antigamente. No Fluminense, aquela... eu gosto de falar aí. Nós da favela gostamos de ver a burguesia chafurdando na lama. Fluminense com penduras, salários de setembro e outubro atrasados. Muita preocupação, porque se vence de novembro, aí são três meses e pelas leis trabalhistas os jogadores podem debandar daquela porra, fazer sei lá o quê. Direito de imagem também tá atrasado. E o Fluminense vai buscar uma operação financeira aí, vai emprestar com mais alguém pra poder cobrir logo aqueles... Ou seja, tá foda. Só assim no Fluminense, tá foda. Eu acho que talvez tenha uma informação de bastidores sobre isso. Um brother meu. Eu vou ver isso com ele, vou perguntar como é que tá lá. Porque outro dia eu ouvi ele comentar em algum lugar que nos bastidores o Fluminense tá se movimentando pra tentar fazer uma gestão profissional e tentar sanar aí essa questão financeira. Roberto Mauro Macedo, missão cumprida. Falei aqui do Fluminense, do Vasco Botafogo. Agora você podia quebrar um gráin lá no Twitter e assumir diretamente o problema. Que time você torce pra lá? Porque você nunca falou. A gente só sabe que você torce contra o Flamengo. A gente não sabe qual time que você torce de verdade. Apesar de eu achar que é Vasco. Mas enfim, tá aí. Já falei do Flamengo, já falei da Arculizada, já falei de tudo. Mas não temos... Ah, tem mais uma coisa assim. Vou botar o link aí embaixo. Vou botar o link aí embaixo. Vocês leiam e vocês repassem pros seus amigos antes. Principalmente se você tiver algum amigo que torce pro Esporte Recife. Tem uma resenha do mestre Arthur Mulemberg lá no GE, que é o lugar que ele ocupou tão honrosamente. O blog do torcedor do Flamengo no Globo Esporte. E depois saiu. E aí não tinha mais ninguém me botar pra escrever lá, né? Mas fazer o quê? Mas ele tá lá resenhando sobre o livro, que agora eu esqueci o nome do rapaz que escreveu o livro. Mas tudo bem. Vocês vão ver aí no link. É o livro sobre 1987. O livro, pelo que o Arthur comenta no texto, é um livro excelente, muito bom, de uma leitura muito agradável. E se o Mulemberg falou, é porque é assim. E a pequena resenha dele sobre o livro, tá lá no Teco, clica aí, dá uma olhada lá, que, como não poderia deixar de ser, o cara é um monstro escrevendo, tá muito bacana essa resenha sobre o livro, sobre a maior não polêmica do futebol brasileiro. O 1987 é uma das não polêmicas mais gigantes do universo do futebol. Não tem o que discutir. As duas equipes estão de parabéns pelo campeonato daquele ano. Flamengo, campeão da Série A, Esporte Recife, brilhantemente campeão da Série B. E é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores, no Boteco do Flamengo.